Olá, Boss! Vamos começar mais um Boss Talk. Enquanto vocês vão chegando aqui, eu vou preparando tudo aqui pra vocês. Na verdade, já está preparada, né? Mas como vocês sabem, no ao vivo é sempre um balacobaco a mais. Nesse Boss Talk de hoje, que é o segundo episódio, nós vamos falar como fazer dinheiro quando não tem dinheiro. E eu coloquei fazer, entre parênteses, ganhar dinheiro, porque, na verdade, nós não ganhamos dinheiro, né, gente? Ninguém dá dinheiro pra gente. A gente faz dinheiro. Então, quem está chegando na live, eu vou pedir pra vocês que compartilhem essa live com alguém, chame alguém. Eu vou até colocar aqui no Instagram rapidinho pra chamar o pessoal, porque essa live, não sei se eu vou conseguir ficar salva. Hello, pessoal do Instagram. Hello, olha só. Live no YouTube. Como? Galera, é o seguinte. Tô aqui no YouTube, tá? Essa live não vai acontecer aqui no Instagram. Eu tô aqui no meu canal do YouTube. A Georgia já tá aqui, tem gente chegando aqui. É o seguinte, é só você digitar no YouTube Marjorie Amaral que vai aparecer o meu canal lá pra vocês. Essa live vai ser toda aqui. Por quê? Porque eu tenho um material pra compartilhar com vocês. Inclusive, eu tô pegando o download aqui agora. Então, deixa eu ver, tá aqui o download. Eu vou compartilhar o material no YouTube. Então, fica mais fácil. E hoje, pra vocês... Ó, a Camila já tá aqui comigo. Então, eu vou começar. Eu vou começar aqui, mesmo sem vocês, tá? Eu sei que é mais fácil por aqui, né? Vocês já têm uma cultura, tá aí na mão de vocês. Mas tem uma galera chegando aqui no YouTube. E o nosso Boss Talk, ele acontece de 15 em 15 dias, nas quintas-feiras, aqui no YouTube. E hoje, eu vou falar... Cadê a grana? Boa, Jarbas! Boa! E hoje, eu vou falar como que todas as vezes que eu estava sem dinheiro, eu fiz dinheiro. E não ganhei dinheiro, né? Porque ninguém dá dinheiro pra gente. Hello, Boss! Stephanie tá por aqui. Gente, e outra coisa. Se você acha que essa live vai ser relevante, como todas são, porque vocês sabem que eu não tô aqui nem pra perder o meu tempo, nem pra fazer você perder o seu tempo. Eu honro o seu tempo. Então, compartilhe essa live com alguma amiga sua que tá precisando fazer o dinheiro destravar a mente dela pra que ela consiga levantar um capital, um caixa aí pra fazer alguma coisa, tá? Bom, eu vou me apresentar aqui pra quem assistiu essa live no gravado, tá? Pra quem não me conhece, meu nome é Marjorie Amaral. Eu sou empreendedora, tá? Eu revendo produtos nos marketplaces aqui dos Estados Unidos. Também sou mentora de empreendedores que querem empreender nos marketplaces aqui dos Estados Unidos. Tenho uma comunidade onde eu ajudo, o meu bonde ensino e oriento como se tornar um Amazon Best Seller, tá? Então vamos lá. Ah, gostei. A galera já tá aqui. Bom, pra quem ficou aqui, tchau, tchau. Que agora acabei. Se quer me encontrar, é lá no YouTube. Vamos lá. Gente, e aí? Como é que vocês passaram esses últimos 15 dias, hein? Como é que foi? Sentiram falta? Estavam ansiosos pelo nosso Boss Talk? Eu confesso pra vocês que eu estava, viu? Eu assim, ó, por isso aqui, por isso aqui, eu não liberei uns spoilers pra vocês. E por que que eu falo isso, né? Que eu não liberei spoiler? Porque, gente, eu recebo mensagem todo santo dia. Boss, eu não tenho dinheiro. Boss, o que que eu faço? Boss, socorro. Boss isso, boss aquilo. E como eu compartilhei lá no... Relão, vamos chegando, gente. Vamos chegando. Deixa eu só dar um start aqui em mais uma coisa. Gente, quem não tem equipe, grava... Ó, memoriza bem esse momento, tá? Memoriza bem, porque quando eu tiver equipe, ninguém vai poder falar que eu tava luxando, tá? Que foi assim do dia pra noite. Mas vamos lá, deixa eu conectar um negocinho aqui que eu preciso. Yes. Tá conectado? Deixa eu ver aqui, gente. Esse é um negócio que é uma trabalheira. Aí o povo fala assim, Ai, quem faz live... Ah, tá, peraí. Quem faz live não trabalha. Quem tá no Instagram não trabalha. Vocês tão me ouvindo bem? Me fala se o áudio tá ok. Me fala sobre o áudio. Enquanto eu arrumo aqui uma coisinha pra gente. Que vai ser necessária pra essa live. Acho que sim, hein? E meu áudio tá ok? Vambora. Vambora, vambora. Isso, Gui. Tem que colocar seu nome aí, uai. Gente, eu já tô até com calor. A Georgia me respondeu aqui que sentiu falta. Áudio bom? Tá ok? Tá gravando? Um, dois, três? Mas vamos lá. Gente, seguinte. Lá no meu Instagram, há uns dias atrás, eu recebi um comentário. Eu até esqueci de jogar esse comentário aqui. E eu acho que eu não tenho essa imagem pra jogar aqui pra vocês. Ah, mas eu tenho o print, uai. Pera aí. Deixa eu pegar o print aqui pra vocês. Eu recebi. E eu acho que vocês vão conseguir visualizar bem. Porque nós estamos aqui com uma boa imagem. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Consigo dar o zoom aqui. E virar essa imagem aqui pra vocês verem. Bom, qual é a desculpa de todo mundo? Qual é a desculpa de todo mundo? Eu acho que vocês vão conseguir ver. Foi até um print que eu tirei. Ó. Vocês estão conseguindo ler? Bom, no vídeo, eu falava sobre a questão de começar um novo negócio. Tá? De começar a empreender. Como que você ia começar a empreender aqui nos Estados Unidos? Como que você começa um novo negócio aqui nos Estados Unidos? Eu estava falando sobre o meu modelo de negócio aqui nos Estados Unidos. que é revender nos marketplaces, tá? Hoje eu revendo na Amazon e no Walmart USA. Beleza. Aí, uma voz foi lá e comentou o seguinte. Não tenho dinheiro pra começar. Não tem jeito. Não é fácil pra todos. E, gente, quando a gente fala sobre empreender, fazer algo novo e etc. A primeira desculpa da pessoa é eu não tenho dinheiro. A segunda é eu não tenho tempo. E aí, ela vai criando uma sequência de desculpas. Então, assim. Na verdade, o dinheiro não é um problema. Ai, boss, mas como assim? Você não sabe pelo que eu estou passando? Quem vai assistir essa live no gravado, né? Vai falar, nossa, ela está falando. Asneira, ela não sabe o que ela está falando. Ela não sabe da minha vida. Eu realmente não sei da sua vida. Mas eu já sei da minha vida. E há esses dias, alguns dias atrás, eu estava justamente meditando mesmo nessa mensagem. Aqui nos Estados Unidos é um lugar consideravelmente fácil de você levantar capital. Seja pra qualquer coisa, tá? Pra qualquer coisa. Uma certa vez, uma voz mandou assim pra mim. Boss, eu estou precisando de ajuda. Não tem como eu trabalhar fora, porque eu preciso ficar com os meus filhos, né? Quantas mulheres vocês já ouviram falando isso? Ah, eu não consigo trabalhar fora, porque eu tenho que ficar com os meus filhos. Então, eu não consigo fazer nada. E aí, eu tenho que ficar em casa. E aí, eu preciso de ajuda. Porque eu não consigo trabalhar fora. Às vezes, as pessoas vêm com essa fala pra mim. E eu fico pensando... Será que ela pensa que eu nasci em berço de ouro? Será que ela pensa que sou descendente das Kardashians? Será que ela pensa que... O que eu faço com as minhas filhas? Eu coloco elas dentro de um saco? Então, vamos lá. Vamos começar com muita sinceridade aqui. Porque essa é a minha vida, tá? O que eu vou compartilhar com vocês aqui é o que eu fiz na minha vida. Primeira coisa, então, que eu quero dizer aqui é que... Eu até coloquei a enquete aqui no Instagram, né? Pra vocês me responderem. Quando nós empreendemos... Nós não empreendemos porque estamos com a conta cheia de dinheiro. Não empreendemos porque estamos com a conta cheia de dinheiro. Vocês podem observar que filhos de milionários, normalmente, eles fazem o que... O que é possível pra dar continuidade naquela herança. Um ou outro que você fica sabendo, que você conhece, ele faz algo de diferente pra crescer ainda mais aquele patrimônio, tá? Hoje já se vê mais descendentes aí de milionários empreendendo, fazendo algo pra crescer o patrimônio do que... Mais do que antigamente. Talvez porque hoje a gente tem mais acesso à informação, hoje tem o digital, hoje as pessoas compartilham mais. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte. Ninguém começa a empreender porque tá com a conta cheia de dinheiro, tá com dinheiro sobrando, tipo assim, ah, eu não tô fazendo nada com esse dinheiro mesmo. Então eu vou começar um negócio, né? Eu vou começar um negócio. Um negócio onde eu não vou ter estabilidade, onde eu não vou ter segurança no começo. Eu vou começar esse negócio, eu vou me arriscar. E não, muito pelo contrário. Nós começamos a empreender justamente pra fazer dinheiro. Nós começamos a empreender porque falta dinheiro. Então assim, quando alguém chega pra mim e diz assim, Bós, eu não começo o meu novo negócio porque eu não tenho dinheiro. Eu falo, mas é aí que você tem que começar. Bós, eu não começo o negócio porque o que eu ganho é o suficiente somente pra eu pagar as contas mensais da minha casa. Então é aí que você tem que começar. Porque assim, gente, tudo existe, né? Os pós e os contras. Começar a empreender não é algo que vai te trazer estabilidade. Se você é uma pessoa que não suporta a instabilidade, você não é pro empreendedorismo. Mas de fato, quando você vai começar a empreender, você não tem estabilidade, né? Você tem que estar preparada pra isso. Você tem que se jogar nisso. Ok, isso é um contra. Mas, em contrapartida, nós temos a parte de quê? Cara, se você acertar, vai dar muito bom. Entende? Então tem a parte desafiadora. Tem a parte que gera uma insegurança, né? Que você tem que lidar com ela. Tem muitos desafios quando a gente começa a empreender. E independente do nicho, tá? Independente do mercado. Pode ser mercado de produto físico, venda de sutiã, venda de lingerie, venda de batom, venda de produto de beleza, venda de produto de cabelo, seja com doces, com bolos, seja num e-commerce, revendendo produtos de grandes marcas. Tudo tem o seu desafio. É um ambiente novo. Então você vai ter que bravar aquele ambiente. Você vai ter que reconhecer aquele ambiente. Você vai ter que saber aonde tem atalho, aonde não tem, aonde tem armadilha, aonde não tem. Você vai ter que desenvolver novas habilidades. No começo, o empreendedor é aquele que faz tudo. É o faz-tudo da empresa, né? No começo, o empreendedor, ele faz o que precisa ser feito, ele trabalha na hora que dá pra trabalhar e na hora que tem pra trabalhar. Ele faz isso. Só que o empreendedor, eu quero que vocês entendam, ele não empreende porque ele tá com a conta cheia de dinheiro, ali parado, sem fazer nada. Ele fala, ah, então eu vou começar um novo negócio. Não. Faz isso. Quem ama muito empreender, né? Constrói negócios de sucesso, e quanto mais a pessoa tem. Porque empreender, gente, é gerar riqueza. Você pode não aceitar, você pode não concordar, mas essa é a verdade. Empreender é gerar emprego, empreender é gerar riqueza, empreender é gerar fruto, empreender é gerar crescimento, empreender é gerar resultados. Fato. E contra fatos, não há argumentos. Então, tem esse desafio, né? Você vai ter que se desafiar. Só que tem a parte muito boa, porque quando começar a dar certo, você sai da média de todo mundo. Você tem a possibilidade de ganhar duas, três, quatro, cinco, dez, infinitas vezes mais do que você ganha hoje, o que você faz hoje. Você tem a condição de fazer muito mais dinheiro do que você faz hoje trabalhando pra alguém. E aí a Stephanie tá perguntando aqui, mas como? Porque é isso a minha, é essa a minha situação. E é isso que eu vou contar aqui pra vocês, o que eu fiz. Um... Claro, gente. Assim, empreender é algo muito curioso, porque você tem que... Primeiro ponto, assim, você tem que meio que gerar uma paixão pelo novo, pelo diferente, pelas situações, por aquilo que você tá aprendendo, por aquele frio na barriga. E uma coisa que você tem que mudar um pouco aí na sua cabeça é o seguinte, porque a maioria pensa assim, ó. Cara, eu preciso ter muito dinheiro. Vamos supor, eu quero ser uma pessoa que tem muito dinheiro. Que tem pra dar, que tem pra emprestar, que tem muito dinheiro, que pode viajar pra onde quiser, pode comer o que quer, pode comprar o que quiser. Eu quero ser essa pessoa que tem muito dinheiro. Só que aí, você foca naquilo ali, e ao mesmo tempo, você olha pra sua situação atual, e você fala assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho capital. Eu não tenho recursos. Eu não tenho habilidades pra isso. Como que eu vou fazer isso? Só que aí, ao invés de você focar em solucionar pequenos problemas, pequenos desafios que te impedem de chegar aonde você quer, pequenos desafios que te faz caminhar para onde você quer, você foca só nesse problema. E aí, por que eu tô dizendo isso? Porque eu vou mostrar a coisa pra vocês aqui, eu vou compartilhar a coisa com vocês aqui, que não foram as soluções que mudaram a minha vida do dia pra noite. Mas, aquela atitude me gerou pequenos resultados que me fizeram chegar aonde eu tô hoje. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Tem coisas que vocês vão fazer que não vão te levar até o objetivo final. Mas ele vai te levar a um degrau a mais, a dois, a três, vai te ajudar a desenvolver novas habilidades, vai te ajudar a ser mais resiliente, a ser mais paciente, vai te ajudar a pegar gosto pela coisa. Gosto pela coisa. Olha o que a Roberta disse. Me planejei, no caso, por meses pra comprar curso e investir. Parei de gastar à toa e pensava assim, esse dinheiro é pra mercadoria. Cara, isso aqui é uma pequena mudança de hábito e uma pequena mudança de atitude que muda o seu futuro. Eu falei essa semana, é uma coisa que eu tô batendo na tecla, eu falei no nosso Boss Action, eu falei no nosso, no The Boss Pod, que é o nosso podcast, né, que o resultado que nós queremos alcançar, ele não tá lá no futuro, ele tá na sua ação do hoje, ele tá naquilo que você muda hoje. E são pequenas atitudes. Você vai na Ross, você trabalha, pensa o seguinte, você trabalha a semana toda limpando casa, que é uma coisa que você não gosta. e aí, vocês falam, nós, nós imigrantes, nós temos a falsa ideia de que chegamos aqui e trabalhamos em qualquer emprego e podemos comprar o que quisermos. Só que na verdade não. Você entra num limbo de comprar aquilo que o seu dinheiro te permite comprar. E pra piorar, você é daquele tipo de pessoa que tem uma crença que acredita que quem quer ter muito dinheiro é porque ama o dinheiro e serve ao dinheiro. Sendo que é o contrário. Quem tem pouco dinheiro é que serve o dinheiro. Porque você só faz aquilo que o dinheiro te permite fazer. Porque você só compra aquilo que o dinheiro te permite fazer. Você só compra aquilo que o dinheiro te permite comprar. Gente, eu tô falando isso aqui muito sério com vocês porque eu era essa pessoa. Eu tô falando isso aqui muito sério com vocês porque quando eu entendi isso, eu entendi que quanto mais eu executo, mais eu gero e quanto mais eu gero, mais eu posso fazer. Então, eu estou deixando, eu ainda não posso dizer que eu deixei totalmente, tá? Porque eu tenho alguns passos ainda cumprir e eu sou muito sincera aqui com vocês e eu gosto dessa sinceridade porque daqui um ano, dois anos, três anos, nós vamos voltar nesse vídeo e vamos falar caraca, olha a margem de 2024 e olha a de hoje. Olha esse resultado, olha onde a persistência levou, olha onde a resiliência leva as pessoas. Então, mas tem muitas coisas que hoje eu já não dependo do dinheiro. É eu que faço com o meu dinheiro o que eu quero e não eu faço aquilo que o meu dinheiro me permite fazer. Vocês estão entendendo? O poder disso aqui que eu tô falando pra vocês, o poder transformador da forma de pensar, da forma de visualizar o dinheiro. Então, o que que acontece? Quando eu fazia tudo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu era escrava do dinheiro porque eu só fazia aquilo que ele me permitia. Engraçado que eu sempre trabalhei muito, cara. Nessa época, tem uma época aqui que eu vou compartilhar com vocês que eu limpava seis, sete, oito casas por dia comissão. Eu fazia um bom dinheiro e eu nunca tinha dinheiro pra nada. Minha energia cortava, eu não tinha dinheiro pra comprar o que eu precisava, o que eu queria. Eu não tinha dinheiro. Eu tinha que pegar dinheiro emprestado pra fazer uma viagem com uma amiga. Eu não tinha dinheiro. Eu vivia escrava do dinheiro. Era o dinheiro que me dominava. Então, entenda. Quanto menos você tem, mais escrava do dinheiro você é. Quanto mais você tem, mais líder do que você tem, do dinheiro que você faz e que você tem, você é. Então, o foco, gente, tem que ser em produzir mais. Em produzir mais pra que a gente tenha cada vez mais liberdade. E quando eu falo liberdade, é liberdade de poder. Eu quero trabalhar hoje? Então, eu vou. Eu tô doente. Eu posso ficar quieta? Posso. Ah, hoje eu vou trabalhar insanamente até de madrugada. Então, eu trabalho. Ah, hoje tá chovendo, eu vou passar o dia de pijama na minha cama tranquila. Então, eu faço. Ah, eu quero trocar de carro e eu quero andar neste carro. Então, eu compro. Ah, eu quero comprar uma bolsa, mas eu quero essa bolsa. Então, eu compro. Entende? Claro que tudo na permissividade, naquilo que você pode fazer. Claro que tudo alinhado à sua realidade. Eu quero uma bolsa da Chanel? Quero. A minha realidade me permite ter uma bolsa da Chanel? Não. Mas me permite ter uma bolsa da Coach. Então, eu vou comprar Coach. Entende? Mas me permite ter um sapato que eu desejava ter. Então, eu vou comprar aquele sapato. Mas ainda não é o meu Chanel tradicional que eu quero ter. Que eu terei um dia. E aí, nós vemos erro na ambição. Esse é o maior problema. Sabe por que que muitas de nós não conseguimos gerar riqueza, gerar dinheiro, gerar capital? Porque nós vemos problema, nós vemos pecado, nós endemonizamos o dinheiro. Nós criticamos quem tem dinheiro. Agora, sejam muito sinceras comigo aqui. Eu quero muita sinceridade em vocês. Eu quero saber. Eu quero ver se vocês vão ter coragem de me responder. Quantas de vocês vê uma pessoa de sucesso compartilhando alguma conquista ou alguma coisa nas redes sociais? Ou até mesmo próximo a você? Essas pessoas famosas, essas pessoas que mostram que compram o carro que queria, a bolsa que queria, conquistam o sonho da casa, aí aquela casa gigantesca. E a primeira coisa que você fala é hum, mas eu tenho certeza que não é feliz. Olha isso aí. Pode ter certeza que tem alguma coisa aí. Será que isso é dinheiro honesto? Será que é dinheiro de trabalho honesto? Será que não está ganhando dos outros? Não? Será que não está ganhando fazendo algo em cima dos outros? Não, estou falando casos específicos que realmente as pessoas ganham dinheiro enganando outras pessoas. Mas eu estou falando da sua primeira reação ao ver uma pessoa mostrando o que que ela pode conquistar e tudo que ela pode viver com a liberdade que o dinheiro traz para ela. Quantas de vocês já teve uma reação como essa? Me fala a verdade, gente. Porque eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa que eu já fui assim e que eu tive que começar a vigiar meus pensamentos. E não é errado a gente fazer isso, só que a gente precisa consertar. Sabe por que eu digo que não é errado? Errado de fato é. Mas eu digo para vocês que não é errado porque essa foi a forma com que foi nos ensinado. Principalmente nós, imigrantes, a maioria de nós que estamos aqui viemos de uma pobreza, de uma vida, a maioria, tá? Não estou dizendo que são todos, mas às vezes de uma vida muito difícil, de uma vida com muita escassez, de uma vida onde era tudo muito limitado, onde era tudo muito contado. É ou não é verdade? Ah, Georgia, eu já pensei, mas mudei meu pensamento e minha atitude diante disso, não sou mais assim. Agora, uma outra atitude que muitos de nós temos, muito, em relação às pessoas que estão utilizando a internet, o digital, as redes sociais para fazer dinheiro. Seja para vender um produto, seja para vender um curso, seja para vender uma mentoria, seja para vender um ensinamento. Quantos de vocês olham e a primeira coisa que fazem é criticar? Ah lá, está enganando os outros, olha lá, com certeza, eu sei que tem, por favor, não quero ficar me explicando aqui toda hora, eu sei que tem as pessoas que são de mau caráter, eu sei que tem as pessoas que estão fudendo com o psicológico das pessoas nas redes sociais e nesses cursos e etc, e só vendem enganações, eu sei, mas a gente não pode generalizar porque tem muita gente gerando muita transformação através da internet, eu sou uma delas, tem centenas de pessoas que esperam pela minha palavra todos os dias, pelas minhas orientações todos os dias, ainda não aqui no YouTube, mas lá dentro da minha comunidade, as minhas seguidoras que esperam todos os dias o devocional, alguma coisa, meu respeito, então assim, a gente não pode generalizar tudo, então para a gente mudar a nossa realidade, gente, em que vivemos hoje em relação a prosperidade e escassez, nós temos que mudar primeiro a nossa mentalidade, porque se você não mudar o jeito que você pensa, você não vai conseguir gerar riqueza, você não vai conseguir, ah não, boss, mas sabe o que que é? Eu não preciso ser rica, eu só queria ter uma casinha, eu só queria ter um carrinho melhor, eu só queria ter uma vidinha um pouco melhor, para de falar tudo no diminutivo, e você está mentindo para você mesmo, sabe por que que você mente para você mesmo? Porque no fundo o seu inconsciente te faz acreditar que você não é capaz de realmente ter o muito, o seu consciente faz o tempo todo, te engana o tempo todo, você não é capaz, você não vai conseguir, então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, e aí eu vou compartilhar aqui, como a Stephanie diz, como que você vai fazer, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é, vocês não são burras, vocês são inteligentes, porque vocês foram criadas dessa maneira, vocês têm habilidades específicas, sim, vocês ainda não se colocaram em confronto, vocês não se colocaram, não se abriram para descobrir qual é essa habilidade, tá? Vocês não se colocam em lugares diferentes, vocês não consomem conteúdo diferente, vocês não leem um livro diferente, vocês não veem nada além daquele mundo ali que você criou, aquela redoma que você criou para você, então, por exemplo, se você limpa a casa, você só convive com quem limpa a casa, se você faz delivery, você convive com quem faz delivery, um dos maiores pecados, defeitos de quem começa, por exemplo, no marketing digital, é seguir todo mundo que faz marketing digital, porque aí ele começa a falar assim, o mercado está saturado, nossa, tem tanta gente falando sobre marketing digital, tem tanta gente ensinando sobre estratégia de vendas, tem tanta gente falando sobre isso e isso, está saturada, hein? Isso é porque eu vim do marketing, tá, gente? E aí tem pessoas que, por exemplo, começam a vender na Amazon e começam a acompanhar todo mundo que vende, todo mundo, todo mundo, ele segue Deus e todo mundo, aí ele fala, hum, o mercado está saturado, aí começa, o mercado está saturado e aí ele fala para isso para um, ele fala para outro, o mercado está saturado, mas cara, não existe mercado saturado. Se você perguntar para uma amiga sua hoje, três amigas mais próximas, você conhece alguém especialista que pode me ensinar a como começar o meu negócio dentro da Amazon dos Estados Unidos? Eu tenho certeza que a maioria delas, se elas não fazem a mesma coisa que você já está fazendo, vender na Amazon, elas não vão conhecer. Se você chegar nas suas amigas, três, quatro conhecidas, chegar e falar, você conhece uma consultora de imagem e estilo que pode me ajudar? Eu estou procurando por uma especialista em imagem e estilo, você conhece? A maioria delas não vão conhecer. Então como que o mercado está saturado? Não existe mercado saturado. Existe muita demanda e existe pouco especialista e a concorrência ela é fraca. Ela é muito fraca. sabe por quê? A maioria das pessoas tem aversão à venda, então a concorrência é fraca. A maioria das pessoas não estão com a mente programada e preparada para empreender, a concorrência é fraca. A maioria das pessoas não se colocam à disposição de novos ambientes, com novas pessoas para desenvolver novas habilidades e serem moldadas, a concorrência é fraca. É muito fraca. A maioria das pessoas estão só buscando replicar, não tem autenticidade e proatividade, a concorrência é fraca. E eu posso dizer isso, gente, porque eu já estou no mercado como mentora há muito tempo. Por exemplo, Marjorie, eu vendo copos. O que eu preciso fazer hoje para vender copos? Eu consigo comprar esse copo e vender esse copo. O que eu consigo fazer para vender esse copo? Eu falo lá para você, usa o seu Instagram para vender. Deus me livre. Eu não tenho coragem de aparecer, não. Não, você está doida? Eu não tenho coragem de fazer vídeo, não. Eu não tenho coragem de fazer stories, não. Como que eu vou vender copo? As pessoas vão me chamar de blogueirinha. Como que eu vou aparecer no Instagram? As pessoas vão zombar de mim. O que que paga as suas contas? O julgamento dos outros ou o dinheiro que você faz? O que que te dá liberdade? O que gera liberdade que você quer ter como resultado? Não é o dinheiro? Então, por que você está preocupado? Qual tem que ser a sua preocupação? A venda. O quanto você fatura. Nossa, mas você vai ensinar as pessoas a fazerem isso? Você vai gerar mais concorrência para mim. A concorrência... Você vai gerar mais concorrência para você. Gente, acredite, a concorrência é fraca. Ah, mas e se alguém aprender com você e depois for ensinar? Autenticidade. É uma coisa que eu tenho. E a autenticidade é o que te leva longe. É o que faz com que você construa a comunidade. É o que faz com que você arraste multidões. É o que faz com que a sua voz tenha impacto. Com aquilo que você diga tenha impacto. Se eu sem vender, se eu tenho autenticidade, sou verdadeira e eu não tenho vergonha, eu coloco a minha cara para risco, eu vou gerar resultado. Então, assim, nossa, mas eu vou vender, eu vou ensinar alguém a fazer isso aqui, mas vão me chamar de picareta. Vão dizer que eu sou um charlatão, porque, assim, eu poderia estar ensinando de graça para as pessoas e eu estou cobrando. Será que isso é justo? Me diga se é justo com você. Porque não é. Então, a concorrência é fraca. Porque as pessoas não querem fazer o que precisa ser feito para gerar, para fazer dinheiro. a maioria não quer fazer. Vamos lá. Primeira coisa. Eu quero que vocês, se tiver um papel aí perto, se tiver um notes, anote o que você, sobre o que você sabe, o que você sabe fazer. Tem algo que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer unha. Eu sei fazer uma escova muito bem feita. Eu sei fazer uma maquiagem bem feita. Eu sei fazer bolo. Eu sei fazer doce. Eu sei fazer salgado. O que eu sei fazer que eu vou fazer rápido que vai me gerar um capital rápido? E foi assim que eu comecei. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Vou pegar aqui o... Gente, eu não estou conseguindo pegar os arquivos que eu preparei para vocês. Vamos lá. Enquanto eu pego os arquivos aqui, me diga o seguinte. E aí, você consegue listar, no mínimo, duas coisas. Só duas coisinhas, gente. Duas coisinhas que você faz, que você consegue fazer muito bem. Puxa aí, lá do fundo da caixola. Ah, tá. É porque eu salvei o arquivo em um formato errado. Mas agora vai dar certo, gente. Vamos lá. Estou pegando aqui para vocês. Vocês continuam me ouvindo? Continuam comigo? Maravilha. Deu certo? Deu certo. Vamos lá. Estou voltando aqui. Olha a Stephanie. Vamos lá ver o que a Stephanie me disse aqui. Ixi, aí está outra batalha. Outra batalha. Minha com a vida e na terapia. O que vim fazer nessa vida? Qual o meu dom? Mas tá. Você vem nessa vida primeiro para viver. Segunda coisa que eu não estou falando sobre dom, sobre talento. Eu não estou falando sobre isso. É isso que vocês precisam entender. Vocês precisam desenvolver a primeira habilidade de se adaptar a qualquer ocasião. Estou pobre? Estou miserável? Eu estou precisando disso? Você precisa reagir. Você precisa aprender a reagir das situações. Essa habilidade você precisa desenvolver. Por que eu estou falando sobre isso? A vida, gente, ela passa muito rápido. Ela passa muito rápido. Então, assim, você ficar pensando falando, o que eu vou fazer aqui? O que é isso? O meu dom, meu talento. E pensa, 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 você não sai do lugar. Você não começa nada. Você não faz nada. Você não se desafia a nada. Como que você vai descobrir o seu dom se você não se coloca em ambientes para que você desenvolva alguma nova habilidade? Deixa eu te falar, lá em 2014, eu não sabia que eu tinha a habilidade de ensinar e treinar outras mulheres. Nunca imaginei. Eu sabia, eu achava que a única coisa que eu sabia fazer era vender armário planejado e mexer com obra. Eu nunca imaginei que eu ia treinar outras empreendedoras. Sabe, como que eu descobri este dom, este talento? Foi me colocando em confronto. Foi me colocando em um novo modelo de negócio, me tornando consultora de beleza Marquei, estudando sobre aquilo ali, gerando resultados, tá? As pessoas viram que eu tinha resultado muito rápido e me pediam, ensina, treina outras consultoras de beleza e eu descobri um dom. Então, como que você, gente, não existe a possibilidade de a gente descobrir nenhum dom, nenhum talento, só aqui, na esfera do pensamento. Porque a habilidade, dom, talento, é algo manual, é algo que você faz, é algo que você executa, precisa de uma ação para desenvolver. Então, vocês têm que sair um pouco da esfera do pensamento, do sonho, da imaginação e ir para o âmbito da praticidade. da execução. Vocês têm que sair do universo da imaginação e vir para o universo da execução para que você consiga descobrir qual é o seu dom, o seu talento. Às vezes, você nem nasceu com dom nem talento, mas você vai desenvolver uma habilidade. Deixa eu contar uma história para vocês. Em 2017, eu lancei esse canal no YouTube aqui. Minha amiga não está aqui nessa live, eu acredito, mas, enfim. Ela tinha um dom. Ela tem um dom que é moda. Essa amiga minha, uma das minhas melhores amigas, né? E minha irmã, assim, para a vida. E aí, eu conheci, eu a conheci na Carolina do Sul e ela sempre me fala, ela, ah, não, vou te ensinar a se vestir. E eu falava, Jennifer, você tem um dom. Ah, eu vou te ensinar a se maquiar. E eu falava, Jennifer, eu nunca fiz um curso de automaquiagem. Ela que me ensinou. Ah, eu vou te ensinar a você fazer sua sobrancelha. E eu falava para ela, cara, eu não tenho nenhum desses dons. Eu não tenho o dom. Mas o que que acontece? Ao invés de eu ir para o campo da execução, eu ficava olhando para ela e falava, cara, eu não tenho o dom. Só que nenhuma pessoa vai ter o mesmo dom que outro. Às vezes, pode até ter o mesmo dom. Mas eles não executam da mesma maneira, porque cada um é muito individual. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está fazendo sentido? Deixa eu só abrir um negocinho aqui, gente, senão vai cair. Só me notifico aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Então, assim, gente, às vezes você está olhando para outra pessoa e falava, hum, queria tanto ter aquele dom, queria tanto aprender a me maquiar. Ela se maquia muito bem. Eu faço um levezinho para o dia a dia. Ai, mas eu queria tanto falar como a Marjorie fala. Você nunca falou para ninguém. Como é que você quer desenvolver essa habilidade? ah, mas eu queria tanto liderar como uma base... Você nunca se colocou num posicionamento de liderança? Como é que você quer liderar? Ah, eu queria tanto ser uma empreendedora e assim... Você nunca se colocou num ambiente de empreendedorismo? Como que você quer se tornar um excelente empreendedor? Ah, mas eu queria ser... Como que você vai se tornar se você não coloca no ambiente? Você fica só ali no pensamento. Você tem que vir para o plano da praticidade, gente, para a realidade da vida. Essa é a questão. Então, você tem que se colocar em confronto. Você tem que se colocar à disposição de desenvolver novas habilidades. E aí, eu falava isso para ela, né? E aí, o sonho dela era ter um blog. Eu falei, vamos lançar esse blog. Você vai lançar esse blog. Isso era final de 2016. E eu falei, você vai lançar esse blog. Ela, eu vou lançar o blog. E aí, beleza, eu fui lá, tirei as fotos dela. E aí, ela lançou esse blog. Eu acredito que eu tenho até algumas imagens aqui antigas. E aí, a gente fazia as fotos. E aí, eu falei, por que você não lança um canal no YouTube? Para você falar sobre moda, sobre suas coisas, sobre maquiagem. Enfim, ela é toda vaidosa. Aí, ela falou, beleza, eu vou lançar. Marcamos o dia, vamos gravar. A gente fazia absolutamente tudo juntas. Trabalhávamos juntas, fazia tudo juntas. E aí, ela falou, mas você também vai abrir um canal no YouTube. Eu falei, você está louca? Você está doidona da cabeça? Eu não sei falar. Eu não tenho dom. Eu não tenho talento. Eu não tenho nada demais para mostrar para ninguém. E eu realmente não tinha. Eu era uma imigrante, recém-chegada, que limpava a casa, que tinha duas filhas e não fazia mais nada. Mais nada. Entendeu? E lutava contra uma compulsão alimentar. E aí, ela falava assim, vai, você vai fazer. Eu falava, não vou. Gente, ela é paraibana, pensa numa bicha custosa. Nossa senhora, falar não para a Jennifer é misericórdia. Fica na minha cabeça, ela dá aí. E eu sou uma pessoa que eu sou muito líder, mas ao mesmo tempo, gente, para conviver com as pessoas que eu amo, se a pessoa fala, eu posso estar querendo comer camarão. A pessoa fala assim, vamos comer pão com mortandela? Eu falo, bora, bora comer. Eu posso estar querendo beber champanhe. A pessoa fala, vamos beber um abaré? Um goianinho aqui? Bora. Eu sou dessa pessoa. Eu não sou do contra. Eu falei, tá, 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 vamos fazer esse canal. O que eu vou falar? Ela falou, você vai falar do seu estilo de vida. Eu falei, ah, belo estilo de vida. Belo. E aí, no meu primeiro canal, no meu primeiro vídeo aqui, eu falei sobre mim, que eu morava nos Estados Unidos, que eu ia mostrar meu dia a dia, cumprinhas no Walmart, cumprinhas. Gente, eu nunca tinha feito um vídeo na minha vida falando. Lá atrás, eu tinha começado a treinar novas empreendedoras, por enquanto tudo havia, eu não tinha dado tanta importância para isso. Vocês acreditam? Para mim, era tipo assim, ah, eu treinei novos consultores de Beleza Marqueiro, beleza, mas agora, eu estou aqui lavando vaso, limpando casa, e aí, vem outro pensamento que é muito não ser migrante, né? Quando a gente sai do Brasil em uma situação muito complicada, a gente meio que bota, pega todos os nossos dons, talentos, habilidades, tudo que a gente faz muito bem feito, bota dentro num baú, tranca as sete chaves, joga ele no mar com a âncora, e a outra chave para o outro lado com outra âncora, e esquece. Pronto. E aí você chega aqui, você fala, sou burra, limitada, trabalho numa coisa que eu não gosto, sem talento, sem habilidade, sem dom, não falo inglês, fudeu para mim. Sou uma lascada. E eu sei que muitas pessoas vão se identificar com isso porque era assim que eu me sentia. Era assim que eu me sentia. Eu trabalhava numa coisa que eu não gostava, sofri humilhação para caramba, chorei demais, era dor no corpo inteiro, e eu falava, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não tenho nenhuma habilidade, eu não tenho. E se não fosse por insistência dessa minha amiga, que graças a Deus, Deus colocou uma pessoa que mudou muito a minha vida, se não fosse a Jennifer Valente. Inclusive, gente, vou passar o Instagram dela depois para vocês, ela mostra muito look, muita coisa, ela é linda, parece uma princesa, linda, 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 uma pessoa assim, de um coração enorme. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui hoje. Eu falo isso sempre. Eu fui para a Carolina do Sul, eu tinha familiares aqui na Califórnia, eu não conhecia ninguém na Carolina do Sul. O dia que eu cheguei na Carolina do Sul, eu não sabia nem onde eu ia dormir. Eu não conhecia a pessoa que eu fui dormir na casa dela. Eu não sabia o que seria da minha vida, mas eu falo, Deus me levou para lá porque eu precisava conhecer a Jennifer para isso tudo hoje estar acontecendo. Isso tudo hoje está acontecendo. Porque esses dias atrás, meu tio falou para mim, minha filha, você abriu uma porta que não existia na nossa família, que é a porta para o empreendedorismo digital. Você é a pioneira na nossa família. aquela que começou lá em 2017, no dia 5 de fevereiro, ela liberou seu primeiro vídeo no YouTube sem talento, sem dom, se achando incapaz, se achando incompetente, se achando mas é ninguém. Só que ela saiu do pensamento. do pensamento. Ela saiu do universo do pensamento e ela foi para o universo da prática, da execução, mesmo sem saber nada. Sem saber falar, sem ter uma oratória, sem saber editar um vídeo, sem saber mexer no YouTube, sem saber fazer nada. Ela simplesmente fez. E o problema das pessoas é que vocês, o problema de vocês é que vocês pensam demais. Quem pensa demais desiste. Pare de pensar e comece a executar. Pare de se alimentar e comece a gerar. Pare de ser como que eu falo, telespectador e passa a ser a protagonista da sua vida. Saia do âmbito dos pensamentos. Se coloque ali em um ambiente que vai te transformar. Às vezes podia ter dado em nada. Esse canal aqui já ficou parado dois, três, quatro vezes. Mas eu já estou aqui falando para vocês. Entende? Enquanto eu estiver transbordando e gerando a vida de uma mulher, eu estou satisfeita. Enquanto eu estiver gerando mudança, mostrando para essas mulheres que elas são capazes de desenvolverem novas habilidades, e que eu não estou falando dom. O dom, ele nasce com a pessoa. Não fique procurando o seu dom. Dom nasce. Pode procurar aí no Google. Dom, ele nasce com a pessoa. E eu vou te dizer mais. Dom e talento nascem com as pessoas. E eu vou te dizer mais. A dedicação, a insistência, a persistência, ela vence o talento e o dom. Quantas pessoas eu conheço, talentosíssimas, com muito dom, mas são extremamente procrastinadoras, extremamente preguiçosas. Eu, assim, já passou amigas na minha vida, já passou alunas na minha vida, mentoradas, que eu falava assim, cara, você tem um talento assim, extraordinário. Só que a pessoa é preguiçosa, a pessoa é procrastinadora, a pessoa não sai do universo do pensamento, a pessoa simplesmente não faz nada. E muitas vezes você vê uma pessoa que você olha e fala assim, cara, de onde saiu isso? De onde? Você não vê talento, você não vê dom, mas você vê resultados e você vê habilidades que você fala de onde essa pessoa tirou isso. E ele faz melhor do que aquele que tem dom e talento, porque ele é persistente, porque ele tá no universo da execução, ele faz acontecer, ele se coloca à disposição, ele aprende, ele vai atrás de conhecimento. Vocês precisam saber, ó, a gente não é criança, é adolescente, mas que a gente tem tempo pra ficar sonhando, iludida, pensando, nossa, porque na época que eu era adolescente, eu achava que se eu ganhasse um salário mínimo, eu tava rica. Entendeu? Eita-se! Seu gostoso, que saudade de você! Mas não é verdade? Tô falando alguma mentira aqui? Gente, a gente precisa sair desse universo do pensamento. Eu com 14, 15 anos de idade, eu achava, nossa, eu ganhei um salário mínimo, aí eu vou de ônibus pro serviço, gente, pelo amor de Deus! Imagina se lá em 2017 eu ficasse nessa, ai não, primeiro eu vou descobrir meu dom. E aí tem outro problema, tá vendo? Ó, o problema puxa problema, vocês vão puxando a cordinha do problema. Em vez de vocês girar essa corda, esse, esse, sei lá, como é que chama o trem, o trem de girar e recolher essa corda e falar, some da minha frente? Não, você vai dando corda, você vai puxando a corda, você vai falando, vem, vem problemas, vem pra minha vida. E aí, outro problema, você quer esperar saber de tudo pra começar, você quer ser a fodona pra você começar, você quer ser a debeche pra você começar, você quer que a sua vida esteja perfeita pra você começar. E eu tenho registrado muitos momentos, muitos, muitos momentos da minha vida, porque, cara, a nossa história, ela começa no absoluto zero. Em 2022, eu e o Ademir estávamos morando no apartamento de dois quartos, um banheiro, começamos um negócio na Amazon, com um ano, a gente teve que sair, porque a gente praticamente não tinha mais casa, com sete meses que eu tô dentro de uma casa de mais de 1.400 square feet, com uma garagem, com tudo, minha casa tá cheia de novo e eu tô vendo a probabilidade de ter que mudar novamente e eu vou registrando esses crescimentos e, mais uma vez, eu registro aqui, eu estou fazendo essa live em um espaço de, sei lá, deve ter aqui 90 centímetros entre a minha cama e uma parede sem estúdio, sem equipe, pausando e clica aqui, e clica aqui, e abre aqui, eu fazendo tudo sozinha e compartilhando isso aqui com vocês, porque eu quero que vocês saibam dessa ilusão de que preciso estar perfeita, eu preciso ter um estúdio, imagina, imagina se hoje eu deixasse de fazer o que eu faço porque eu ficava pensando assim, não, mas eu não tenho estúdio, não, mas o meu microfone, ele não é profissional, não, mas o meu Mac é um MacBook Air que eu comprei lá em 2019, não, mas a minha Ring Light falta até umas partes aqui nela, não, mas é porque eu não tenho equipe, não, mas é porque eu não tenho nenhum social media que cuida das minhas mídias, não, mas é porque eu não tenho ninguém que edita meus vídeos, não, mas é porque eu não tenho um estúdio top, cara, meu sonho é ter um podcast, meu sonho é escrever meu livro, e eu sempre penso, nossa, seria tão massa se eu tivesse um estúdio, pudesse convidar as pessoas e tal, seria tão massa, né, ter um podcast, aí eu olhei, o que que é, o que que eu tinha que fazer pra ter um podcast lá no Spotify, aí eu tenho que, eu falei, vixe, vai dar trabalho demais, eu não tenho equipe, eu não tô com tempo pra fazer isso, então, eu vou lançar um podcast em um canal de transmissão no Telegram, eu vou começar o meu projeto, eu vou sair do âmbito do pensamento, da perfeição, da ilusão, e vou pra parte da execução, porque é na execução que as coisas acontecem, e daqui dois anos, três anos, se eu, se eu tiver aqui, as pessoas vão chegar e vão falar, cara, olha que mulher sortuda, velho, olha o tanto de seguidor que ela tem, olha, tem mil e tantas pessoas na live dela, olha, ela tem estúdio, olha o carro que ela anda, olha, ela vai pra tal lugar, olha a casa dela, e eu vou ter tudo isso aqui pra mostrar e falar, olha de onde eu vim, porque nada é mais gostoso do que saber de onde você veio, mesmo que aquele lugar tenha sido o pior de todos, porque se ele é o pior, hoje você consegue reconhecer que você tá no melhor, e isso aqui é muito melhor do que quando eu comecei, que eu gravava meus vídeos com o iPhone 6S, tinha que ter luz do dia que a gente não tinha o Ring Light, eu não tinha o computador, eu usava o computador do marido dessa amiga minha, Marjorie, mas eu não tenho essa amiga, cara, eu tô aqui, velho, eu tô falando pra você há 40 minutos, pô, o que vocês querem? Porque assim, bater eu não vou bater, né, não tem quando, vocês não estão perto de mim, porque se tivesse eu obrigava a fazer, mas pelo amor de Deus, passou da fase, você é criança, vocês não são, saiam da adolescência, amadureçam, entendam que a vida de vocês só vai mudar se você for para o âmbito da, para o universo da execução, entende? Vocês precisam entender isso, Ana Cristina tá falando que eu não tô dando papo, eu tô dando porrada, mas é que se eu passar a mão na cabeça de vocês, vocês vão chorar em posição fetal, certeza, vão deitar, mais uma terapia, nada contra terapia, tá gente, mas assim, entenda, entende, entende que eu tô falando pra vocês, antes feito do que perfeito, exato, ah não, mas eu tenho que saber tudo, aí você aqui sabe tudo, mas tem zero resultado, porque você não faz nada, e resultado, ele só acontece com ação, com conhecimento, mais ação, só, somente isso, ontem lá na comunidade, na nossa, bestseller class, eu expliquei mais sobre isso, então gente, vamos parar com isso, vamos sair disso, cara, você saiu lá do seu país, fudidas, você tá aqui no país das oportunidades, eu lembro, antes de começar, a pegar firme mesmo, apanhando com vara de amora, exatamente, Isa, não, até me lembra, minha mãe mandava eu buscar a vara, você acredita, eu já ia chorando, por favor mãe, já ia chorando, enfim, e aí eu comecei no YouTube, em 2017, e eu vim pra Califórnia, cheguei aqui na Califórnia, eu falava, ai, que saudade de Goose Creek, meu Deus, saudade da minha amiga, saudade de Goose Creek, porque tem amigo, né, que é mais chegado que irmã, apesar que eu não posso dizer isso, porque eu sou muito grudada nas minhas irmãs, minhas irmãs são muito minhas amigas, mas eu sou uma pessoa apegada a amigas, eu gosto de falar com amiga e tal, e aí gente, cheguei aqui, bodei, né, fui morar em Delicire, numa cidade extremamente nublada e etc, fiquei naquele limbo, e aí limpando casa, e pelo amor de Deus, eu detestava meu trabalho, minha patroa era horrorosa, ela parecia uma bruxa, ela era uma bruxa, não podia beber água, não podia falar algo, não podia respirar, não podia rir, e eu e minha mãe trabalhava juntos, gente, nós trabalhávamos juntas, e tinha dias assim, que a gente tava arrumando a cama, e aí a gente lembrava de uma coisa, começava a rir da nossa infância, da minha infância, e ela chegava e falava assim, a energia de vocês é estranha, porque assim, do que vocês estão rindo? Eu acho que ela imaginava, gente, essas duas pobres, frio de idade, rindo, arrumando a minha cama, lindo, trocando colchão de lugar, rindo, rindo de que, que essas palhaças estão rindo? Era horrível trabalhar naquela casa, eu lembro um dia que eu voltei, gente, chorando, e eu falava, meu Deus, o que que eu tô fazendo neste lugar? O que que eu vim fazer aqui? E eu, olha, eu não sei em que que você acredita, mas eu acredito em Deus, e eu falava, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô sofrendo, o que que eu tô fazendo aqui nesse lugar? E uma voz me disse o seguinte, pode até ser da voz da minha cabeça, meu inconsciente, mas eu acredito que foi Deus falando comigo mesmo, porque eu nunca esqueci o que essa voz me disse, você me pediu, pra estar neste lugar, você lembra disso? E pra quem não sabe, eu morei aqui na Califórnia, dos meus 11 aos meus 13 anos de idade, e quando meu pai me mandou embora pro Brasil, ele ficou com a minha mãe aqui, e ele mandou eu e minhas irmãs de volta pro Brasil, e eu falei, o dia que eu fizer 18 anos, eu volto, eu amo esse lugar, eu vou viver nesse lugar, e eu lembrei disso, e eu lembrei de, e aí, a voz ainda disse o seguinte, eu, minha cabeça, eu, Deus, Espírito Santo, ali dentro daquele carro, e eu chorando, você está no melhor lugar, eu te coloquei aí, aí eu tô, aí eu falei, caraca, eu tô no Silicon Valley, eu tô, na capital mais cara do mundo, pra se viver, eu estou onde todo mundo quer vir, pra conhecer, eu tenho meu canal no YouTube, eu estou, eu tenho meu Instagram, o que que eu tô fazendo na minha vida? vou mudar minha vida, e eu vou viver do digital, e foi aí, quando eu comecei a estudar, e gente, isso era fevereiro de 2018, olha pra vocês, ele foi tão intenso, não sei se você acredita ou não, e doesn't matter, o importante é que eu acredite, que eu ouvi aquilo, e foi tão assim, que era fevereiro de 2018, eu comecei, como ganhar dinheiro com Instagram, como ganhar seguidores no Instagram, e tudo que você imaginar, eu fazia, absolutamente tudo, naquela época, não tinha a grusada, explicando, três dicas para bombar, a música que bomba, não, não tinha nem, não tinha nem, tinha acabado de lançar stories, não existia live no Instagram, com quatro meses, em julho, eu fiz a minha primeira parceria paga, eu recebi um negócio, under eyes, e ganhei 50 dólares, fiz, fiz, não ganhei, eu fiz 50 dólares, com uma foto, para o meu perfil do Instagram, vocês estão entendendo, o poder da ação, isso, eu tinha chegado na Califórnia, em setembro de 2017, tinha se passado, de setembro, até, até fevereiro, tinha se passado, seis meses, setembro, seis meses, enquanto eu estava, no universo aqui, ai meu Deus, meus pensamentos, ai meu Deus, não sou nada, ai meu Deus, cara, enquanto eu não saí desse universo, e vim para o universo da execução, as coisas não aconteceram, essa, parceria, foi um dos resultados, que eu obtive, para estar aqui, onde eu estou hoje, foi um dos resultados, vocês, vocês entendem que vocês mudam a vida de vocês, a cada decisão que você toma, e a cada resultado que você gera, então, o big resultado, ele está nos pequenos resultados, nas somas de pequenos resultados, quem ouviu o podcast dessa semana, entende o que eu estou falando, vocês entendem isso? foi essa decisão, foi essas ações, que me levaram a fechar um contrato, de mil dólares com a Sephora, que me levaram a ser convidada, para o New York Fashion Week, que me levaram, a ter contrato com, Revolve, que é uma das marcas, mais caras aqui dos Estados Unidos, de roupa, ela vem de, alguns estilistas, criações de outros estilistas, inclusive, é a marca que vende, a marca da Camila Coelho, eu tenho peças aqui da Camila Coelho, que eu recebia, foi através disso, e foi através de tudo isso, que eu fui criando, desenvolvendo, fazendo, executando, que eu me tornei, oficialmente, mentora, ali no final de 2019, começo de 2020, e lancei a minha consultoria, na verdade, antes disso, eu lembro que eu lancei um treinamento, sobre biografia no Instagram, e eu vendi para mais de seis pessoas, custava cinquenta dólares, imagina, se eu ficasse só no âmbito, do desejo, só no âmbito, do querer, coitada, da minha terapeuta, coitada, que ela não vai aguentar, minha ladainha, entende? E foi isso tudo, que hoje, que me leva, a estar aqui, falando com vocês, que eu posso cobrar, quatrocentos e cinquenta dólares, por uma consultoria comigo, cento e cinquenta dólares, por um treinamento comigo, vocês entendem que existe progressão, crescimento, é na execução? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, para gerar renda, capital, sair do universo do pensamento, do desejo, do eu quero, da perfeição, de tudo tem que ser perfeito, você tem que estar preparado, deixa eu te falar, é na jornada que você se prepara, é durante o caminho, é durante o processo que você se prepara, você já viu o, o, como é que chama, o maratonista, ele para para beber água? Não, né? Ele para para beber o suquinho dele, lá de coisinha, que eu não sei o que é? Não, né? Ele faz tudo correndo, ele está correndo ali, vem uma pessoa dar uma água, e tchuc, 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 papo, vamos embora, e ó, vap, vap, vap. Então, e se os cadarços amarrarem ali, ele fica capaz de ir correndo, ele amarrar o cadarço, aprenda a amarrar o cadarço correndo, inventei isso aqui agora, vocês te viram, toda vez, aprende a amarrar o cadarço correndo, se vira, dá teus pulos, saia deste universo de pensamento, de desejo, de perfeição, já são duas coisas que você precisa eliminar, vem para o universo da execução, bota o pé no chão, vamos embora, para de ser procrastinador, para de ser telespectador da vida dos outros, para de viver na sombra da história dos outros, crie a sua história, se torne a protagonista da sua história, e aí, beleza, aqui nos Estados Unidos, ai, boas, mas eu estou aqui nos Estados Unidos, como é que eu vou fazer, que não sei o quê, o que você está falando, enfim, vamos lá, eu preciso de dinheiro rápido, deixa eu contar outra história para vocês, porque tudo que eu falo aqui, vocês estão me ouvindo ainda? Beleza, vou abrir aqui, tudo que eu falo aqui, é muito específico para vocês, é muito importante, e às vezes eu até, tem que tomar cuidado com o que eu falo, porque o que eu compartilho aqui com vocês, é parte da minha história, é a minha história, primeira coisa que eu quero compartilhar aqui, vocês estão conseguindo visualizar bem? Deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui, eu vou colocar essa foto aqui inteira, não, não vai mudar muita coisa não, beleza, vocês estão conseguindo visualizar isso aqui bem? Olha a data, olha bem para essa data, 18 de março de 2014, 18 de março de 2014, nessa época aqui, eu passava por uma das piores crises financeiras da minha vida, Heloísa tinha 3 anos, 4, Heloísa tinha, nessa época aqui ela não tinha 4 nem não, ela ia fazer 4, Heloísa com 3 para 4 anos, eu passando uma das piores crises financeiras, grávida da Helena, Helena nasceria em março, nasceu em julho, Helena nasceu em julho de 2014, tá, então aqui era março, eu não tinha dinheiro, só que eu tinha começado a ir em uma nova igreja, tá, e aí tinha um pastor lá que eu gostava muito, e teve um curso de casais, eu lembro até o valor que eu paguei na pochila, era 80 reais, e eu falei para o Demir, vamos participar desse curso de casais, e aí tinha certificado, tinha título e tal, eu falei vamos participar, e aí participando desse curso de casais, que era toda quarta-feira se eu não me engano, eu me aproximei muito desse pastor, e esse pastor ele era bem de situação, ele ainda é, e ele era um querido, a esposa dele também, e ele tem uma das maiores empresas de semijóias de Goiânia, e ele trabalha com consignação e etc, mas você sabe que se você trabalhar com consignação, você tem que deixar um cheque calção, toda aquela coisa, e aí eu cheguei nele e falei assim, pastor é o seguinte, coragem, é que você precisa de coragem, primeiro é reconhecer que você precisa, do que você precisa, pastor é o seguinte, é quase aquela coisa, eu não estou aqui para pedir, não estou roubando, não estou matando, não podia estar isso, não podia estar aquilo, mas estou aqui pedindo uma oportunidade, quase isso, cheguei e falei, pastor é o seguinte, eu estou passando por uma situação muito difícil, eu trabalhava das oito da manhã, às seis da tarde, na empresa do meu pai, grávida, e eu falei para ele, o dinheiro não está dando, eu não podia largar aquilo ali, porque pelo menos tinha o salário mínimo, que eu ganhava de mínimo, e aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer dinheiro, só que eu não tenho dinheiro para fazer dinheiro, então, pastor é o seguinte, eu queria que o senhor me passasse uma semijoga consignada, o senhor coloca um limite, nós acertamos de 15 em 15 dias, porque eu vendeu de pago e tal, e ele falou assim, não, pode ir lá, nós vamos fazer um acordo, cheguei lá, ele conversou comigo, me orientou, eu falei, beleza, eu vou escolher minhas peças, e na época eu tinha que tomar um cheque, ele falou, só me dá o cheque, só mesmo por precaução, porque é padrão aqui da empresa, eu sei da sua situação, qualquer coisa a gente conversa, eu falei, peguei semijoga para vender, e aí, eu vendia, isso aqui, é eu, usando o Facebook, lá em 2014, para vender semijoga, porque não adianta você sentar, bunda na cadeira e falar, então, estou vendendo semijoga, e agora? Não, vai para grupo de Facebook, vai para o Facebook, vamos embora, e faz, beleza, deu tudo certo, consegui, e eu vendia, gente, chegava, qualquer lugar eu chegava com a minha maletinha, eu e minha maleta, tchau, toda, né, toda na beca, nessa mesma época, sem dinheiro para nada, isso lá no Brasil, em 2014, minha amiga falou, minha prima está fazendo Mary Kay, eu falei, eu não tenho dinheiro não, porque para você, na época, era 750 alguma coisa, para você comprar na Mary Kay, para você ter que comprar o kit inicial, e aí, ela falou, não te empresta meu cartão, eu falei, uai, fechou, eu ia ter dinheiro para pagar? Não, pois é, aonde que eu ia arrumar dinheiro, se eu não vendesse? Eu não sei, se você não sabe, nem eu sei, mas eu deixei de fazer, eu fiquei só sonhando, eu fiquei pensando, você acha que eu tinha tempo para falar com a minha terapeuta? Tinha não, tinha não, porque eu tinha uma criança esperando por alimento dentro de casa, e nessa época, faltava comida dentro da minha casa, essa época aí, foi uma das épocas mais difíceis da minha vida, em que eu literalmente abria a geladeira e falava, meu Deus, o senhor precisa me ajudar, eu preciso fazer dinheiro, as pessoas me ajudavam? Sim, as pessoas me ajudavam, mas eu não ficava quieta esperando, jamais, 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 se você é cristão, e você leu a bíblia, você vai saber que, todos aqueles escolhidos por Deus, ele mandava, a pessoa ir atrás, eu te dou uma terra, vai, que eu tenho uma terra para você, ou ele já chegava e falava assim, aqui meu amadinho, perfeitinho do papai, está aqui a escritura para você, o mapinha, para você ir lá, papai preparou essa terrinha aqui para você, não, ele simplesmente chegava, na bíblia, eu fico pensando as vezes, eu fico imaginando as coisas, o que acontece na bíblia, tem essa branca, está lá de boa, no rolê com a família dele, aí chega Deus e fala, sai da tua terra, e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, imagina, você sair assim, sair, sem rumo, sem direção, só com uma promessa, aí tem gente que ainda tem, não tem vergonha na cara de falar para mim, que é crente, você não está sendo, bom, você não está sendo crente, nem crente direito você está sendo, não, mas eu acredito em Deus, mas eu tenho fé, que fé que você tem mulher, imagina, Deus chegar para você agora e falar, ô, minha chegadinha, princesinha de papai, sai daí e vai, eu te mostrarei, no meio do caminho, vai, você tem coragem, fala a verdade para mim, seja sincera com você mesmo, você tem coragem, quando eu vim para os Estados Unidos, um casal disse que ia me ajudar, eu contatei um casal, que era primo de uma amiga minha, Flori, tal, tal, não, King's Creek, bom demais, vem para cá, parará, parará, eu, beleza, não te ajudo, beleza, aí eu comei tudo, tirei o visto, comprei passagem, as passagens compras, eles me ligaram, e falaram assim, olha, infelizmente, a gente não vai ter como, te receber mais na nossa casa, porque Deus usou uma pessoa para falar com o meu marido, que o meu marido vai ter o caso com a mulher, eu falei, aí você está achando que essa mulher sou eu, eu estou saindo aqui da minha cara, da minha vida, largando tudo para trás, com a menina que mama no meu peito, para chegar e roubar seu marido, aí eu falei, eu não vou deixar de ir, eu não vou desistir de ir, e aí algumas pessoas, contatei algumas pessoas, não, vou arrumar uma casa para você morar, vou arrumar, não, beleza, tem essa casa aqui, você chega, você aluga, aí eu falei, beleza, vamos embora, vamos embora, falei, olha, falei, gente, é um rolê grande, depois eu conto mais detalhado, porque a gente já está uma hora de live, depois eu vou contar como que foi a minha história, para chegar até aqui, eu sei que chegando aqui, cheguei em Orlando, a mulher me liga, olha, então, não vai ter como alugar a casa para você mais não, eu, o quê? a narina chegava, eu, hã? não, não vai, a pessoa disse que não vai, alugar o quê? hã? pois é, falei, tudo bem, eu tenho que pegar o carro aqui, e eu vou embora para Goose Creek, cheguei em Goose Creek, a gente não sabia onde a gente ia dormir, eu dirigi por sete horas e meia, porque o carro estava no meu nome, no meu cartão, e etc, eu lembro que eu parei em Savannah, uma hora e meia, antes de chegar em Goose Creek, com meus peitos assim, ardia de tanto leite, dei mamar para a Helena, e aí uma pessoa me mandou mensagem, essa mesma moça que disse que Deus tinha falado para ela, então, ela, onde você está? eu falei, estou aqui em tal lugar, ela, ah, passa aqui, chega aqui em casa, então, você tem lugar para chegar? não, eu não tinha lugar para chegar, até uma hora e meia, antes de chegar em Goose Creek, eu não tinha lugar para chegar, e isso me emociona muito, porque, hoje, eu não sou uma pessoa muito de pensar, sabe, eu faço, eu executo, e isso me coloca em lugares, muito desafiadores, claro que gera dores, mas eu escolho a dor que eu quero sentir, eu escolho o difícil que eu quero lidar, e eu prefiro a dor, o difícil de estar em movimento, e estar me levando para frente, do que a dor da frustração, porque a dor da frustração e da covardia, ela dói muito mais, e ela perdura por muito mais tempo, e a dor, e aqui, o estar fazendo, a dor passa, o resultado, te gera para um lugar melhor, e a dor passa, e o resultado, te leva para um lugar melhor, eu nunca vou esquecer desse dia, eu cheguei na casa dessa pessoa, e eu totalmente perdida, eu não conhecia a pessoa que eu ia morar, que eu ia dormir na casa dele, era um rapaz solteiro, e a gente ficava pensando, cara, e se esse homem for um doido? E se esse homem for um maluco? E se esse homem for um tarado? Eu com duas meninas pequenas, e aí eu lembro que era 10 horas da noite, a gente tinha viajado o dia todo, ele falou, não, vamos encontrar lá no, no Walmart, e a gente foi se encontrar no Walmart, e chegou lá, a gente conheceu a pessoa, uma pessoa incrível, maravilhosa, assim, outro anjo que Deus colocou na nossa vida, mas imagina, gente, se eu tivesse parado, lá quando eu não tinha dinheiro, nem para tirar o visto, que foi minha amiga que me arrumou, e eu falei para ela, olha, depois eu conto mais para vocês, mas enfim, imagina se eu tivesse ficado só no âmbito do pensamento até hoje, entende? A gente precisa estar em movimento, a gente precisa parar de pensar tanto, e se o e se ele não existe, entende? Eu fui para uma cidade, onde eu não sabia nem onde eu ia dormir, com duas filhas pequenas, as pessoas olham e falam, cara, que louco, meu pai fala, se eu souber isso, eu não tinha nem deixado de servir, e eu falei, eu sabia, eu não contei por causa disso, eu me arrisquei, eu me arrisquei, mas eu tinha que me arriscar, porque eu estava vivendo uma merda muito grande, só quem já abriu a porta de um armário, e não tem o alimento, e você tem que falar para alguém, olha, a gente está passando por essa situação, sabe o que eu estou falando, então eu não estou falando aqui para vocês, nenhuma asneira, ou nenhuma frase motivacional, para fazer bonito, nem para ganhar, não, eu estou falando para vocês, porque é o que vai transformar a vida de vocês, e eu recebo mensagem todo santo dia, bós eu estou frustrada, bós eu não sei mais o que eu faço da minha vida, bós eu estou desistindo, bós eu estou querendo ir embora, e cara, nós estamos no país da oportunidade, mas você não sai do âmbito dos desejos, dos pensamentos, você floreia demais as coisas, entende? Vocês precisam se movimentar, e vocês precisam começar a usar as ferramentas, que vocês têm nas mãos, nessa época aqui, eu tinha um contato, uma amiga gente boa, amigos gente boa, por isso que eu falo para vocês, a gente sempre vai precisar de pessoas, bós, mas aquela pessoa foi uma vaca comigo, ela foi muito, ela foi, nossa, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é a pessoa, levantar falso sobre você, eu sei o que é a pessoa questionar o seu caráter, eu sei o que é as pessoas questionarem quem você é, ainda mais quando você está aqui, nos Estados Unidos, eu sei o que as pessoas acharem que pode dizer o que quer de você, pelo fato de como você é, de como você converte, do que você fala, eu sei de tudo isso, entende? então vocês precisam agir, vocês precisam executar, vocês precisam utilizar, todos os elementos, as ferramentas que tem a seu favor, hoje nós temos a internet a nosso favor, lá em 2014, a gente tinha um Facebook, eu usava o Facebook, eu tinha contatos, eu tinha pessoas que confiavam na minha índole, no meu caráter, porque isso foi sempre uma coisa que eu tive, meus pais são muito honestos, minha mãe fala para mim até hoje, Marjorie, pobre, rico, a única coisa que tem é o nome, a gente só tem um nome, se a gente acabar com o nosso nome, acabou, meu pai sempre falou para mim, o fio do seu bigode, ele vale mais do que qualquer papel, então se você falar, cumpra o que você falou, independente do que aconteça, eu tinha 15 anos e meu pai me ensinava dessa maneira, então gente, a gente precisa usar o que temos a nosso favor, contatos, redes sociais que temos hoje em dia, aqui, quando eu cheguei nos Estados Unidos, como eu contei para vocês, isso aqui era maio de 2022, já tinha, não, maio de 2015, maio de 2015, tinha, quatro meses que eu tinha chegado nos Estados Unidos, quatro meses, olha a situação, chegando o começo de mês, não tinha dinheiro para pagar aluguel completo, nosso aluguel era 850 dólares na época, olha só, e estava faltando, para pagar, e nessa época eu trabalhava muito gente, muito de helper, muito, só que eu pagava para duas babás, babás por duas meninas, então dia em dia que eu saia para ganhar 70 dólares de helper, e eu tinha que pagar 50 de babá, sobrava 20 dólares, beleza, e eu e o boss trabalhando, o boss também trabalhando, mas ganhando pouco e tal, e eu lembro que nessa semana, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, vou até aumentar a tela, eu preciso fazer alguma coisa, para ter dinheiro, para interesse aluguel, e eu lembro que eu tinha feito, trabalhado muito nessa semana, e eu tinha 80 dólares, e aí eu falei assim para o boss, eu vou fazer doce para vender, eu vou pegar esses 80 dólares, eu vou comprar os itens, para fazer mousse de maracujá com chocolate, e eu vou vender, e aí ele falou assim, e se não vender? Perdemos 80 dólares, mas se vender, fazemos o dinheiro de interar o aluguel, e aí eu peguei, fui no, peguei, escrevi no, no Facebook, pessoal de Charles de Goose Creek, fiz sobremesa para o final de semana, mousse de maracujá, e trufa de chocolate, quem quiser, é só entrar em contato, lá no grupão, da cidade, lancei, comprei os 80 dólares de ingrediente, lancei, vocês ainda estão aqui comigo, que vocês estão tão caladinhos no chat, que está até me assustando, peguei, os ingredientes fiz, lancei, esse aqui eu não lembro, se foi um quinto ou sexta-feira, eu sei que no final de semana eu vendi tudo, deu uns 25 potinhos desse, uns 25, eu vendi tudo, eu fiz os 80, eu lembro até hoje, eu fiz 80 dólares, para cobrir o custo, e fiz mais 225 dólares, 250 dólares, cara, eu fiz, o que eu precisava fazer, para gerar aquele recurso naquele momento, imagina, se eu tivesse ficado pensando, nossa, o que eu faço, nossa, o aluguel, o aluguel, vou falar com a minha terapeuta, gente, assim, desculpa, eu não estou, eu não estou zombando, mas entendam, que você precisa falar com a sua terapeuta também, mas você também precisa executar, entende, o problema é que vocês estão falando com a terapeuta, e isso é maravilhoso, mas você tem que executar, nossa, eu vou falar com a minha amiga, nossa, eu vou ligar para a minha mãe chorando, aí se eu ligasse para a minha mãe chorando, eu ia deixá-la maluca, né, maluca, porque ela já ficava doida comigo sozinha aqui, na cidade onde eu não conhecia ninguém, e aí, eu agi, uma semana, comecei a semana, pá, vou fazer, vou fazer, vou fazer, vou anunciar, vendi, eu fiz dinheiro, quando eu não tinha dinheiro, vocês entenderam aqui a situação, que dessa vez aqui, eu fiz dinheiro, quando eu estava, na verdade, no negativo, eu precisava de 850 dólares, eu só tinha 600 dólares, e eu precisava levantar 250 dólares, eu fiz dinheiro, quando eu estava no negativo, então, quando eu falo para vocês assim, quais são as suas habilidades, eu não estou perguntando qual o dom que você tem, não, eu não estou perguntando qual o talento que você tem, não, o que você sabe fazer, que pode te gerar um dinheiro rápido, boss, mas eu trabalho, nesse dia aqui, eu cheguei 5 horas da tarde em casa, eu tinha limpado umas 6 casas, eu tomei um banho, fui para a cozinha, e eu fiquei até 2 horas da manhã, fazendo mousse, porque claro, eu tinha Helena de 8 meses, 8 meses não, é que ela já estava quase fazendo um ano, ela tinha 11 meses, você sabe o que é a beleza de ter menino pequeno, aí janta, aí a casa, nesse dia, eu lembro muito bem, que eu fiquei até 2 horas da manhã, eu fui terminar 2 horas da manhã, eu me lembro que eu ajoelhei, e eu falei, Senhor, na sua palavra está escrito, que o fruto do meu trabalho, que do fruto do meu trabalho, eu comerei, que onde eu botar as minhas mãos, prosperará, e eu estou confiando nessa palavra, se eu não me engano, era uma quinta-feira, e eu vendi tudo, só que não adianta a senhora, tem gente que só ora, ora e espera, ai Deus, eu preciso de um milagre, tá, Senhor, faz o envelope cair na minha frente, quando eu estiver andando na rua, quem já orou assim, quem já ficou pensando, nossa, podia estar andando na rua, e aí alguém esquece, uma mala de dinheiro assim, em cima do meu carro, quem já pensou isso, ela precisa, podia estar andando na rua, encontrar uns 300 dólares, você acha que é assim, que você vai gerar dinheiro, você acha que é assim, que você vai gerar dinheiro, vou jogar no jogo do tigrinho, cara, quando eu vejo, influenciadora brasileira, aqui nos Estados Unidos, compartilhando, divulgando o jogo de tigrinho, eu falo, esse ser humano, não tem vergonha na cara, e não tem empatia, para aqueles que, a seguem, não tem, é muita falta de caráter, é muita falta de responsabilidade, é muita, e se você assistiu essa live, até aqui, achando que eu ia falar, uma fórmula mágica, para você, você se enganou, porque a gente só gera, dinheiro, trabalhando, honestamente, a gente só gera, riqueza, produzindo, fazendo o que precisa ser feito, vocês estão comigo aqui, gente? Vocês estão comigo aqui? Como é que é? Quero saber, se vocês estão entendendo, o recado, e eu quero saber, se para você, valeu a pena, estar aqui, até agora, e aí? O que você vai fazer? Você vai continuar chorando? Você vai continuar, no mundo aí, dos seus pensamentos? E eu arrumando minha câmera aqui, né, gente? Como sempre. E eu vou repetir mais uma vez, se você me assistiu até aqui, esperando uma fórmula mágica, esperando que eu compartilhasse jogo de azar com você, esperando uma fórmula mágica no digital, esperando essa fórmula mágica que a galera promete para você, eu não vou prometer isso. Riqueza é gerada, através de muito trabalho, muita execução, muita produtividade. A gente só faz dinheiro quando a gente executa, quando a gente faz o que precisa ser feito para gerar aquele capital. A gente só faz e gera dinheiro quando a gente faz o que precisa ser feito, quando a gente toma decisões, quando nós executamos ações específicas para gerar aquele resultado. A gente só faz dinheiro e é possível levantar, sim, um capital rápido para que você execute algo específico. Eu ia ficar rica fazendo isso aqui? Talvez. Mas não era o intuito naquele momento. O meu plano A é ser muito bem de situação, é ser rica. Mas foi isso aqui que me deixou rica? Não, esse foi um dos resultados positivos que vão me levar à riqueza, que vão somar com outros resultados, que vão me levar a ter, a realizar aquilo que eu quero realizar. Entende? Então não existe fórmula mágica. Para gerar dinheiro, a gente tem que trabalhar. Para gerar dinheiro, nós temos que produzir, nós temos que executar. Vender não é pecado. Vender não é coisas, não é coisa de picareta, de malandro. É através da venda que nós geramos riqueza, que nós geramos dinheiro. É através da venda que nós geramos outros empregos, recursos, que o mercado cresce, que o país enriquece. Parem de ter vergonha de vender. Entende? A Ana Paula disse o seguinte, falei ontem para o meu esposo, acho que vou fazer pão caseiro para vender. Será que vende? E hoje você fala isso. Pô, gente, quem não quer comer um pãozinho caseiro, lança aí no grupo da sua cidade. Farei pão caseiro, por favor, por encomenda, entre em contato comigo, bota lá um diferencial e fala, né? Eu falei para o meu marido, na época o meu marido ainda falou assim, eu lembro disso aqui, gente, que ele falou assim, amor, mas por que você não faz só o mousse de maracujá? Porque o chocolate é caro. Não. Não, 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 não. Se fosse algo para dar uma diferenciada, eu decorei, minha decoração ficou feia, né, gente? Meu Deus, mas decorei. Entende? Ó, olha aqui, a Guilherme falando para você, Ana Paula, uma amiga vende muito pão caseiro. Faz que vende. Gente, tudo vende. Estou falando para você. Gente, coisa de comida. Coisa de comida. Olha o goiano. Coisas de comida. Vende. As pessoas fazem qualquer coisa para comer, gente. Vai agradecer boba. Venda. Não tenha vergonha de vender. Olha só, vamos mudar o pensamento sobre a venda? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Como que vocês vão pensar? Quando você pensar assim, nossa, que vergonha de oferecer o meu trabalho. Nossa, que vergonha de oferecer o meu serviço. Que vergonha de oferecer o meu produto. Que vergonha de oferecer X coisa para a pessoa. Que vergonha de vender. Ao invés de pensar que você está incomodando a pessoa ao fazer uma venda, lembre-se que você está ajudando essa pessoa a se livrar de um problema ou a realizar um desejo. Então, quando você vende algo para a pessoa, ou você está solucionando o problema dela, ou você está ajudando ela a realizar um desejo. Não é verdade? Nós só compramos aquilo que nós desejamos e nós só compramos aquilo que resolve os nossos problemas. Não é verdade? Ou estou errada? Não estou errada. Eu sei que eu não estou. Exatamente. Comida. Gente, é o que mais vende. E depois, gente, lá em julho de 2015, olha como já estava bonitinho meus bolos no pote. Julho foi quando eu comecei a vender bolo no pote mesmo, né? E aí, entenda. O mousse de maracujá que eu fiz com chocolate não foi para enriquecer. Foi para levantar um capital que eu precisava. Então, por exemplo, eu não começo a empreender... Como é que a nossa amiga falou aqui mesmo para a gente? Como é que a nossa amiga falou para a gente? Deixa eu pegar aqui mais uma vez. Cadê? Não tenho dinheiro para começar. Não tem jeito. não é fácil para todos. Foi fácil para mim até aqui? Assim, do pouco que você conhece da minha história. Foi fácil? Vocês acham que foi fácil? Eu acho que foi fácil. Não é fácil até hoje. Não é. Quanta coisa já passou. Foi fácil para você? Não foi. Não tenho dinheiro para começar. Se você decidir hoje, depois que você assistiu essa live... Cadê a Stephanie? Stephanie. Se você decidir hoje levantar um capital depois dessa live, você ainda acha que você não consegue? Aqui eu dei exemplo de bolo. Mas eu comecei fazendo dinheiro quando eu tinha 12 anos fazendo um IN. Rapaz, se precisar eu faço um IN. Para levantar capital, bora no 12. É na hora. Estou fazendo unha. Faço um escovo no cabelo como ninguém. Passo chapinha, piaça. Faço até... Me chama, gente. Progressiva. Eu fazendo meu cabelo sozinha. Compro os produtos, falo, tô fazendo progressiva. 250 dólares. Vou na sua casa, cobro mais barato que todo mundo. 200 dólares, sei lá. Faço uma progressiva, faço escova. Sobrancelha eu não mexo, não. Mas faço sobrancelha, faço escova no cabelo. Eu faço unha, eu faço comida, faço marmita para vender. Tem uma pessoa que eu conheço, ela chama Cristal. Ela tem uma empresa, ela tem uma loja de semijóias lá em San Diego. Cara, a história dela, ela morou aqui em São Francisco, ela vendia brigadeiro nos parques aqui de São Francisco. Vocês têm noção disso? Brigadeiro a um dólar no parque de São Francisco. Ai, não me venha com desculpa. Ai, eu não levanto capital. Como que eu vou levantar capital, boss? Você não sabe fazer brigadeiro, não? Sabe fazer um brigadeiro? Compre uma forminha bonitinha, bota numa caixinha e vende. E levanta capital. Ai, boss, mas eu tenho que vender muito. Ah, mas aí também, né? Ai, boss, mas aí eu vou ter que abrir um... Mostrar... Vender... Uai, mas aí também, né? Isso aqui é o quê? As pessoas adivinham? Ai, boss, mas aí eu tenho que fazer no post, no Instagram, post no Facebook. Ah, mas aí também, né? Não, mas aí você não quer fazer dinheiro. Me desculpa. Você não quer fazer dinheiro. Ah, mas não é o que eu quero viver pro resto da vida. Uai, eu queria o resto da vida. Tem gente que pede até hoje. Faz bolo, boss. Nossa, boss, quando você morava lá... Quem me conhece aqui, né? Quando você morava lá em Goose Creek, que me segue já há muito tempo, você fazia bolo no post, por que você não faz aqui pra gente que lá aguava a boca? Não faz, porque eu não gosto. Não gosto. Minha comida que eu gosto de fazer é arroz, feijão, carne, essas coisas. Agora, esses doces, pão, pão de queijo, sem fazer nada disso. Eu compro tudo. Eu não fazia porque eu gostava. Adulto não faz porque gosta. Adulto faz porque precisa ser feito. Adulto faz porque precisa ser feito. Entende? Faz porque tem que fazer. Faz pra que você dá um passo a mais, pra que você chegue mais perto de realizar o seu plano A. Isso aqui é só o plano B, C, são ali as raízes ali, as extensões ali, pra que você consiga executar o seu plano A. Então, você vai fazer dinheiro quando te falta dinheiro, começando um novo negócio. Quantos empreendimentos hoje de sucesso não existem porque começaram quando a pessoa tava lascada? Bós, mas eu não sei empreender. Você deve ter os pontos, você vai aprender a empreender, assim, ó, é na força do vamos que tem que ser que tem que acontecer. Então, muitos empreendedores, a maioria deles não começaram porque acho que isso é legal, hein? Tô com o dinheirinho parado aqui, hein? Acho que eu vou fazer a Amazon, hein? Vou vender produtinhos na Amazon, hein? Acho que eu vou fazer isso. Não! É, putz, não tenho mais de onde tirar. Não consigo mais vender minha hora. Eu não tenho mais hora pra fazer. Eu preciso ganhar mais. Eu preciso fazer mais dinheiro. Eu já trabalho horas demais. Eu já não aguento mais. Eu já tô exausta. Ninguém paga bem a hora. O que que eu vou fazer? Vai empreender. Vai vender. Porque é a venda que gera riqueza. É a venda que gera dinheiro. A todo tempo tem pessoas vendendo o tempo todo e você tá comprando e muitas vezes você nem percebe. Você fala, não, mas isso aqui é prioridade. Gente, gente, só tem energia porque alguém tá vendendo essa energia pra gente. Só tem água quentinha porque alguém tá vendendo água quente pra gente. Você tá entendendo? Você só cozinha porque alguém ali tá fazendo... Só tem ríder porque alguém tá vendendo o aquecedor pra gente. O gás do aquecedor pra gente. Qual o seu problema? De negar a venda. Ah, boss, mas aí como que eu levo um dinheiro pra vender? Gente, faz igual a Roberta. Para de gastar. Toda vez que você for beber seu café no Starbucks, você lembra que dá pra comprar um batom lá dentro da TJ Maxx, lá dentro da Marcha que dá pra você vender por 12 dólares. Se você comprar ele por 3, você vai ganhar mais ou menos 1,50. É pouco, boss. É, mas antes você tinha 3, agora você vai ter 4,50. Isso eu tô falando de 1. Multiplica por 10. E pensa quando você puder multiplicar por 100. E quando você puder multiplicar por 1.000. Ninguém começa com 1.000. E aí as pessoas têm o velho... Assim, aquela crença de que pra começar a empreender, pra começar a fazer dinheiro, ela precisa ter dinheiro. Pra começar a empreender, ela precisa ter dinheiro. E não. A gente começa a empreender porque não tem dinheiro. A gente começa a empreender pra, de fato, gerar mais dinheiro. Eu espero que essa live, que esse Boss Talk gere um impacto transformador na sua vida. Eu espero que logo, logo eu possa estar ouvindo de vocês, lendo os testemunhos de vocês. Eu espero poder gerar transformação na vida de vocês com a minha história que pra alguns podem não significar nada. Mas eu sei o quanto a minha história gerou transformação na minha vida e pode gerar na de vocês. Entende? Para de comprar a brusinha que você não sabe nem quando você vai usar. Para de comprar aquilo que é desnecessário. Eu passei um ano praticamente e meio sem comprar o que eu queria comprar. Sem ter o que eu queria ter. valeu a pena porque hoje eu posso ter o que eu quiser. Boss, mas por que você fez isso? Porque durante um ano o Boss trabalhava fora. Eu me dediquei full time na Amazon. Mas assim, foi tempo integral mesmo. E se você me chamasse e tudo, tudo, tudo que entrava eu comprava de produto. Absolutamente tudo que entrava eu comprava de produto. Tudo. Chegou um tempo que a gente falava assim nossa, tem que comprar óleo. Bicho, não tem dinheiro. Vamos cozinhar com manteiga. Nossa, acabou o sabonete. Nossa, tem um body wash aí não para vender que a gente comprou para vender e aí a gente toma banho com ele porque acabou. Dinheiro, só semana que vem. Chegou esse momento. Ai, Boss, mas você não tinha uma reserva de emergência. Ai, gente, se a emergência acontecesse, eu ia ter que fazer outra coisa para sair da emergência. entende? Se eu tivesse ficado pensando até hoje eu não tinha feito. Pense menos e execute mais. E durante a execução vá pensando, aprimorando, aprendendo e se desenvolvendo. Aprenda rápido. Execute rápido. Aprimore rápido e repita rápido. É isso que você tem que fazer. Gente, espero que vocês tenham gostado. O que vocês estão achando dos nossos Boss Talk, hein? Muito profundo esses negócios, né? Mas é para ser mesmo. Porque para ser raso, o raso não gera impacto. I'm sorry. Vamos lá. Ana Paula, esse start me deu quando fiz para visitas aqui em casa e eles amaram. Olha só. Mulher, você já tem uma prova social. o que é prova social? Posso falar sobre isso também. O que vocês acham? Vocês querem um Boss Talk sobre vendas? Estratégia de vendas? Rápido? Vral? Querem? Porque assim, o meu foco hoje é a Amazon, né gente? Hoje, graças a Deus, para a Amazon, para vender meus produtos físicos, eu uso o marketing da Amazon. Eu uso todo o potencial que a Amazon e tudo que a Amazon me oferece. Eu não preciso fazer propaganda de nada. mas, em contrapartida, do outro lado, eu tenho a minha empresa de ensino. Então assim, gente, eu vendo com muita facilidade. Tá? Então, eu vendo todos os dias. Todos os dias. Eu vendo enquanto eu durmo, eu vendo enquanto eu estou fazendo... Eu vendo todos os dias. Todo santo dia, toda hora, estou vendendo. Vou até ver aqui se teve alguma venda. Toda hora, eu estou vendendo. Então, é gente entrando na comunidade o tempo todo. Eu vendo a comunidade, né? Agora nós estamos com consultoria, estamos com vagas abertas para treinamento. E eu não tenho vergonha, nem medo, nem nada de falar que eu vendo porque assim, o meu conhecimento ele é muito valioso. A minha experiência, cara, eu te confesso que o que as pessoas me pagam, eu não pago o que eu entrego para elas. Porque eu sempre sou do over. Eu não tenho medo de vender. Eu vendo e eu gosto de vender. Tá? Deixa eu parar aqui de share. Eu gosto de vender. Então, tem algumas estratégias, por exemplo, prova social. Nada vende mais do que resultado. É eu que vendo hoje em dia a comunidade? Não. O que vende hoje a comunidade é o resultado que a comunidade gera. Então, a pessoa mandou, nossa, isso aqui, boss, foi sensacional, tarararapá, print. Então, ô Ana Paula, pergunta para os seus amigos, e aí, vocês gostaram daquele pão que eu ofereci para vocês aquele dia? E aí, faz eles falarem para vocês, fala, obrigada, vou usar esse print. Pega o print e joga lá no seu anúncio e venda. Venda muito, mulher. Entendeu? Parabéns por sua bravura e coragem por compartilhar tanto. Eu abro até demais, hein? Porque aqui na internet não é lugar da gente comentar muita coisa, mas, enfim, não estou nem aí, né? Quem lida com a verdade não tem medo, que a verdade sempre vence. Isabela, limpeza da alma. Tipo, banho de cachoeira em peri, água geladíssima. Ai, 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 muita verdade. E, gente, depois a gente pode falar mais sobre vendas, eu também posso trazer um bom só sobre isso, sobre você, enfim, buscar recursos, né? Gerar habilidades e etc. Mas, cara, pense menos, execute mais. não tem como. Ainda mais quando a gente está na meleca, gente, é aí que a gente tem que fazer o cor, porque a gente tem que sair desse lugar o mais rápido possível. E eu sempre fui muito assim. Então, eu sou uma pessoa que, às vezes, uma hora da manhã eu pego o celular e começo. Ai, eu posso falar, o que você está fazendo? Eu falo, veio uma ideia, uma ideia de conteúdo, uma ideia de coisa, uma ideia disso, uma ideia daquilo. Ele fala, cara, eu falo, eu sou uma pessoa que se eu aprendo algo, eu fico tão desesperada para colocar em prática que vocês não têm noção. Me dá faniquito, eu já quero sair fazer. Eu já quero... Entende? Mas, claro, que eu tenho que segurar a minha emoção. Então, gente, é isso. Finalizamos o nosso segundo Boss Talk. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou... Inclusive, eu vou o que, hein? Eu nem fiz uma foto, gente. Eu vou fazer uma foto aqui com vocês. Por quê? Por quê? Ai, vocês não aparecem. Gente, eu não gosto disso porque vocês não aparecem. Mas eu vou fazer uma foto assim, ó. Porque ainda me acusam, né? De estar falando com a parede. Nem respeitam vocês. Acho sacanagem. Pronto. Pelo menos tirei uma foto. Tem o nominho de vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito, muito obrigado. E compartilha essa live com uma amiga sua. Fala, amiga, essa live, ó. Tem uma revolução essa live. Tá? Beijo pra vocês e até o próximo Boss Talk daqui 15 dias. Mas lembrando que segunda-feira nós temos o nosso Boss Action no meu Instagram. Tá? E aí eu vejo vocês lá. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.